E aí pessoas, bom galera no vídeo de hoje Vamos estar descobrindo aí quanto de memória RAM que a sua placa pode estar suportando Primeiramente tudo a gente vai verificar quanto de memória RAM tem o meu PC Pra você fazer isso, se você estiver no Windows 10 Você vem aqui em menu iniciar E aqui nessa setinha E coloca o meu computador Meu computador você vem aqui Clica com o botão direito E depois em propriedades Vai abrir essas configurações aqui E aqui são as especificações dele Meu computador está no momento com 6GB de RAM Mas se eu quiser fazer o upgrade E eu vou ter que saber quanto ele suporta Até que limite ele suporta Pra fazer isso é bem simples Você vem aí no seu navegador Você vai colocar Crucial Scan Crucial Scan Vai pesquisar Vai aqui a necessidade da Crucial System Scan Que é o primeiro que vai aparecer Vou estar deixando o link aí na descrição Depois você vem aqui Clica em concordo com os termos E comece sua verificação gratuita Ele vai baixar um programinha Ele vai pedir permissão Se você estiver no Microsoft Edge Então a gente vai abrir o arquivo Vai dar sim Ele vai abrir uma nova aba E aqui ele vai estar fazendo A varredor no seu computador Pra ver quanto que sua placa mãe suporta Em questão de memórias Esse aqui é o meu computador Ele está mostrando aqui Pra mim ter o melhor desempenho Eu posso colocar um SSD Aqui ele está mostrando O quanto de memória eu tenho No caso eu tenho um pendio de 4GB E um pendio de 2GB E aqui seria o máximo De RAM que ele suportaria Ou seja, 16GB de memória RAM O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Curtam galera e compartilhem Até mais